Olha bem, é importante todo esse trabalho, o envolvimento que se dá com a juventude, você criar novos conceitos, envolver a juventude nesse processo novo, trazer a juventude perto desses trabalhos culturais que estamos fazendo. Na verdade, você torna um trabalho de inclusão, você dá novas oportunidades, você desperta novos valores com toda a juventude, você leva oficineiros para esses jovens e você prepara para um futuro. Então, as novas mídias estão aí, acesso. Então, vamos aproveitar para as mídias positivas, da maneira como estamos fazendo. Então, a política cultural do Estado, exatamente, envolver a criança, mas dá uma grande oportunidade para a juventude do Estado do Espírito Santo, principalmente através da Rede Cultura Jovem, que é uma política importantíssima de envolvimento da juventude. E esse ano a gente ampliou, criamos a Mostra Histórico Cultural no Sul do Estado, que a semana que vem vamos, enfim, apresentá-la lá em Marataízes. Então, a tendência desse projeto, dessa ação da Rede Cultura Jovem, é crescer cada vez mais, se solidificar cada vez mais e se tornar, com o passar do tempo, uma ação voltada à mobilização da juventude através da linguagem do audiovisual, que eu diria assim, ímpar no Brasil. E que estimula um talento, vamos dizer assim, uma capacidade que o Espírito Santo tem de manifestar suas ideias, seus sonhos, seus desejos, suas inquietações, através da imagem. Então, esse projeto estimula, de uma maneira bastante, eu diria, emocionante, essa característica do jovem e da cultura do Espírito Santo. As mostras representam para nós a oportunidade de poder contribuir ainda mais, e, principalmente, com o governo do Estado, no sentido de oportunizar os jovens vivenciar a sétima arte, nesse caso específico das mostras, que eternizam toda a história, toda a riqueza cultural que existe em nossos municípios. Esse agrupamento de municípios e, principalmente, a temática das mostras é muito significativo, porque leva os jovens a refletir sobre a sua realidade. Então, na medida que empresários, no caso, organizados através do Instituto, os empresários do segmento atacadista, podem apoiar, custeando todo esse movimento, todas essas outras mostras, inclusive, significa que eles estão conseguindo, de uma forma muito estruturada e muito responsável, exercer toda a sua responsabilidade, contribuir ainda mais com a sociedade e, principalmente, investindo no futuro através desses jovens que participam nas mostras.